É, tá bom. A gente tá, eu cheguei em casa 3 horas da manhã. Não, mas eu fui dar um rolê com o cara. E outra. Por que não pega bosta no seu carro? Salve, galera. Tá começando mais um vídeo muito louco aqui no canal. E como eu falei no último vídeo, vamos trollar o Dub, esse otário. Agora eu vou chamar meu parceiro aqui pra começar esse plano diabólico. Pera aí, ó. Deixa eu mandar uma bigué, pera aí. Bolu, você deixou o carro aberto aqui, ó. Agora ele tá vindo aí. Esse brother. Vou dar um papo nele agora. Oi. Pai. E aí? Tranquilidade? Mano, é o seguinte. Quero trollar o Dub. É. Arrastar o carro dele, pai. É pra nós moer o motor, tá ligado? Nossa, demorou, velho. É, mas aí eu não vou dirigir, porque eu vou gravando. Então é pra você dirigir. Mano, ele não gosta que os caras pegam o carro dele pra andar, tá ligado? Então, mano, vamos bora fazer essa. Demorou. Bora, bora. Então, beleza. Então, galera, já vai acompanhando esse bonde pesado que vai estourar, vai moer. Hoje as bielas voam, mano. É hoje, é hoje. Hoje nós fazemos ele andar. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Pia da puta. Hoje ele se fode. É isso aí, galera. Então, vamos ver esse rolê pesado. Vamos nessa aí. Vamos enganar esse otário hoje. Aí, mano, eu peguei e fui assistindo a um velho. Sim. Só que ele tá aqui com o velho. Você quer assistir a gente fazer uma gravação no nosso canal? O carro? Isso é. Tá bom. Pode perguntar. Vem. Pode. Nossa, mas ele não sabe de... Ai, meu Deus do céu. É uma gravaçãozinha pra torque, né? Gravaçãozinha pra torque. Você quer maior coisa, né? Por quê? Até quando os caras vão gravar, você fica filmando o carro. Posso? Os caras vão dar uma gravação. É bonito, não é? Não, tá. Também, eu lavei o carro. Ó. Deixa eu te postar um bagulho aqui, ó. É você, não tá não, cara? Peraí, vou te postar um bagulho aqui, ó. É, tá, 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 tá. A adaptação aqui, tem que arrumar, ó. Peraí. Não, chega aí, chega aí, chega aí. É melhor tirar esse carro daí, ó. Que carro? Não, né? Não, pô. Vai por aqui, ó. Peraí. Ô, Dub. Forte abraço. Deixa o like de tetra. Trouxa. Fui. Eita, porra. Calma. Mano, sequestramos o carro dele, mano. Mano, ele vai ficar muito... Mano, pensa num carro que vai ficar puto, velho. Vamos ver. Ó. Isso aqui. Vai ficar muito puto, mano. Ele já não gosta nem que vai comprar pão com o carro dele. Imagina um cara assim de fora pegar o carro dele pra dar um rolê. É, incontro. Nossa, mano. Já tô até vendo. Ô, teve uma vez que eu peguei o carro dele. Mano, eu peguei o carro dele e falei, não, eu vou lá estacionar. Tá ligado? Aí eu falei, beleza. Eu vou me despedindo da galera aqui. Mano, eu coloquei o meu carro na pista, pô, velho. Fui tirar o racho e matou. Tomei uma benga tão linda. Aí, tipo... Mano, dá uma amostrada aí que é do meu auditor. Mostra aí, mano. Não! Que droga! Tomei uma benga! Bodovi, você não acredita. Tomei uma benga pra Mercedes. Você é o quê? Eu tomei uma benga pra Mercedes. O cara não... Ele... Ó, eu falei, espera meia hora. Eu vou sair de ré. Aí eu... Ele me... Ele me... Ele me... Ele me... Não! Eu fui estacionar. Só que aí eu vi que não era filho do estacionamento. Você tomou... O seu carro tomou a benga. O seu carro tomou a benga pra Mercedes. Eu acho que foi você agora. Mano, foi muito louco, pai. Eu não gosto quando a turbina carrega assim, porque me dá um... Já me dá um joazinho. Ó, ó o motocó. Ó o motocó, o motocó, o motocó. Motocó. Já estamos chegando já, né? Já estamos chegando. Eu tô sentindo que nós estávamos um pouco longe e eu estou... Tá chegando. Foi engraçado aqui na frente. Ô, ontem, você tem ideia? Eu cheguei em casa às três horas da manhã. Nós estávamos no Rei do Óleo, mano. Nós fizemos um encontro lá pesado. Foi muito da hora. Ah, foi sabendo. Mano, agora a gente tá... Eu cheguei em casa às três horas da manhã. Eu tô meio enjoado, não comi, não almocei, tô passando mal e você ainda tá correndo. Não, eu não tô correndo. Não, não tá correndo. Não. Era pra nós trollar o dano pra dar um rolê. Não, já tava praticamente... Já dava pra eu estar em casa já. Pra eu estar correndo, você tem que provar, cara. Não, eu falei que era pra gente correr assim pra, tipo, enganar ele, tá ligado? Não pra vocês me enganarem. Mas não, o filho da puta, ele sabia já disso. E já é a primeira vez que ele fica me trollando. Na Aldeia da Serra, foi outra, mano. Era pra gente dar uma moral pro mano, pro Paulano, nosso brother, tava com uma BMW. Mano, o que que ele foi aqui? Mano, me matou de novo. Põe também, editor, essa parte aqui. Ai, caralho. Caralho. Mano, eu tô passando mal. Eu não quero ser frio. Caralho. Caralho, droga, nirada. Não, chega, chega. Para, olha. Caralho, tá sem freio, viado. Tá sem freio, nada. Vamos, vamos sair. Para, para. Olha. Mano, ele ficou me trollando direto, mano. Não tem relação muito equilibrada, vocês dois, né? Não, velho. Eu esqueci, assim, pro que sai ferrado. E eu tento trollar ele, e eu que sou trollado, mano. Aí, ó. Não tô gostando. Vamos pedir desculpa já, mano. Será que não tá pra ele que aconteceu? É o cara dele, não tá bravo. Não, não tá focando. Nossa, mano, a câmera tá até com medo dele. Não tá focando, mas ele não tá bravo. Ele dá pra ver que a câmera não tá nem focando, porque eu não sei o que ela tá. É Uber, não. Não, é Luber. Mano, valeu, 5 estrelas, bagulho. Mano, valeu, obrigado. Valeu, cara, tamo junto aí, se puder avaliar no aplicativo. Beleza. Deixa aí nos comentários se gostou e qual é a próxima trollagem que a gente tem que fazer. Aí, ó. Aí, peraí, ele tá vindo bravo. Eu não vi o que ele vai falar. Ah, eu não achei muito... A gente não riu muito, cara. Não, não, a gente deu uma voz no quarteirão, pô. É, velho. Ó. Tranquilo. Ô, Dub. Mano. Peraí, peraí. Eu vou dar... Vai faltar a fome pra casa. Peraí, eu vou dar um zoom na sua cara. Peraí, é porque eu... É o quê? O carro não é seu. O cara tá no sol, cara. O carro não é seu, mano. Você tem que tá fazendo isso. Não, mas eu fui dar um rolê com o cara. E outra. Por que não pega a bosta do seu carro? Porque o meu carro não anda. O seu é mais divertido. Não, mas é sério. O meu é meu. Não, mas é do Itaú. Não, mas relaxa. Foi suave. Ô. Eu não tava acelerando. Não era. Era o Uber. Não. A gente nem em Campinas tava, cara. Mano, foi rapidão. Ele foi pra minha mão. Ô, na moral. Eu fui lá em casa, lá, pô. Você ainda filmou. Não. Não. Não, eu comecei agora. Só pra ver sua reação. Gustavo, essa é a segunda, tá? Segunda de o quê? A primeira você falou que ia estacionar e tirou racha do meu carro. Quem? Quando? Eu nunca vi isso. A cara dele. A cara dele. A cara dele. Não, velho. Eu não tô achando engraçado mesmo. Não tô achando nenhum. Nossa, o Duby tá muito bravo, mano. Tá, mano. Não tem graça você pegar o carro dos outros pra zoar. Pega o seu carro pra zoar. Não, mas relaxa, ó. Tá inteiro. Não tá inteiro? Pronto. Faz assim, bonitão? Você não é macho pra zoar os outros? Só. O que foi? Eu vou voltar dirigindo, né? Não, não vai. Não, não vai, não. Não. Calma aí das costas. Sai andando não, pô. Eu tô brabo, mano. Situação. Ele ainda vai ficar bravo. Bom, galera. Se vocês curtiu o rolê, valeu. Forte abraço. Um beijo do Barba. E é nóis. Um abraço. Ah, e ó. Os patrocinadores, os parceiros, os brothers, os amigos. Ah, vocês sabem tudo. Ah, vocês sabem. É isso aí, mano. Valeu, galera. Beijo do Barba. É nóis. Tem que ser chavuso pra representar. Tô cantando a música e o final de introdução. Vai explodir motor. Já era.